Pra você que é de touro, virgem ou capricórnio, signos do elemento terra, fica aqui comigo porque eu vou te trazer uma revelação forte pro dia 19 de novembro, domingo. Tá preparado pra ouvir? Respira fundo, se concentra, você está no Clarividência online e pra domingão aí, 19 de novembro, me fala sobre superação de obstáculos. Me fala até que você pode começar a iniciar a semana aí com alguma questão de que você sabe que vai ter que focar em algo, saiba que é totalmente superável por você e que você pode até dobrar a banca, tá? Que você pode aí se superar. Me fala sobre se conectar com alguém que te traga uma expansão. Me fala sobre sentimento. Ser fiel também ao que você acredita. Ser fiel aos seus ideais. Não se moldar a uma situação. Ser quem você é, tá? Você não precisa se diminuir pra caber no mundo de ninguém, tá? Fala aqui também sobre uma mensagem de alguém que já queria ter se comunicado com você, mas só consegue por agora. E essa pessoa vai ter que amansar a fera, que é você. Babado, hein? Então se prepara pra alegrias sentimentais nesse domingão e uma mensagem inesperada de alguém também pode chegar. Peço pra que você compartilhe esse vídeo e salva. E volta aqui depois e me conta na segunda. Ou se sua semana não foi realmente próspera sentimentalmente. Coloca paixão no que você fizer. Coloque paixão no que você fizer que você vai conseguir superar os obstáculos com sorte. A gente se encontra diariamente aqui no Clarividência Online, sempre com previsões inéditas, gravadas com muito amor, carinho e respeito a todos vocês. Até logo. Decreta nos comentários. Eu me permito ser feliz. Decreta, porque a palavra tem muito poder. Eu me permito ser feliz. Até a próxima. Tchau, tchau.